O nosso Senhor, o nosso Salvador, aleluia, Ele é adorado, Ele é bendito, é aquele que te faz, que me faz caminhar pela fé Jó fala no capítulo 42, que eu reconheço o Senhor que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus propósitos Podem ser frustrados, se você está diante, se você está debaixo dessa mão poderosa, se obedecer-lhes ao Senhor Se desejar-lhes o Senhor de todo o teu coração, talvez muitas das vezes nos faltam forças, nesse caminhar que não é fácil Eu não quero me alongar muito, nós vamos ministrar essa canção que fala caminhar pela fé Você pode virar para o seu irmão, você pode falar assim para ele, ó, é um segredo para você Que quem caminha pela fé, não desiste nunca Não desista, não desista, não desista, não desista dos sonhos de Deus Não desista dessa unção que é derramada do trono É só falar o que você fala que o seu trono, águas vivas que purificam o almo Que purificam, que trazem a cura de Deus Renovas estruturais Se talvez você aí não tenha nem palavras para dizer ao Senhor Nem sabe o que impediu ao Senhor Nós temos um intercessor Nós temos um consolador Ó Espírito Santo de Deus O Senhor está aqui neste lugar Ele te fala essa noite Clama a mim Clama a mim Responder-te-ei Anunciar-te-ei Quais as grandes e fins Que eu sinto Mesmo que No caminho Existem dificuldades O Senhor está aqui Se o tempo Existe em te lembrar As coisas que não voltam nunca mais Fazendo o coração chorar Os sonhos que você deixou me atrás Essa dor parece que não tem fim A esperança não existe mais Mas em seu medo ainda arde esse amor Que não vai morrer jamais Que não vai morrer jamais A minha filha da fé Eu nunca desisti A acreditar que o impossível vai acontecer pra mim A minha filha da fé A minha filha da fé É bem que desisti O pensamento Morou bem longe Mas sempre eu até o fim, até o fim Rezão-me, Senhor Senhor, eu venci e senti lembrando As coisas que não voltam nunca mais Não voltam nunca mais Fazendo o teu coração chorando Os sonhos que você deixou atrás A gente não faz nova todas as coisas Essa dor parece não ter fim A esperança não existe mais Oh Pai, hoje em seu peito ainda De esse amor que não vai morrer jamais Não vai morrer jamais Caminhar pela fé E nunca desistir Acreditar no impossível Não vai morrer jamais 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 E aí